Fala galerinha do YouTube, aqui na voz MC Bruninho do Banco Ó, programa Papo Reto começando naquele pique E hoje eu trouxe ele diretamente da roda de funk Meu parceiro, meu paizão, um cara que eu sou fã pra caramba MC Bobô Oi rapaziada, vamos que vamos, tô aí pelas beiradas Hoje uma satisfação, tá com esse amigo aí com um dos nossos Olha que barulhento, Bruninho do Banco Quem não conhece já ouve falar, passa nada, nem fomega camuflada Sabe quem são os televisões, mas como são trans, né Bruninho? Bruninho do Banco, vã do Divo Esse é o Papo Reto Esse é o Papo Reto Então Bobôzão, vamos começar o nosso papo Interagir, conversar um pouco, saber um pouco da sua carreira Até eu mesmo quero saber um pouco da sua carreira Um cara que é ídolo aí pra muita gente Um bolar rapaziada toda querendo saber como que faz pra chegar até a roda de funk Daqui a pouco você vai falar E a primeira coisa que eu quero saber de você, Bobô Diz pra mim, da onde surgiu a ideia do CMC? Cara, na verdade eu fui jogado no palco Na verdade eu escrevia música, mas tinha vergonha de subir no palco E o cara que cantava rap na comunidade veio a falecer, ninguém sabia a música Porque o rap antigamente não era esse funk de hoje O rap mais extenso E eu escrevia música E o amigo veio a falecer, não tinha como ninguém aprender a música no tempo E acabaram me jogando no palco Depois que eu subi no palco, ficou aí, assim, um pouquinho de décadas Bota no barulho E da onde surgiu o nome, esse Bobô? Bobô foi o seguinte, eu morava numa comunidade E tinha um cara que era pica na zona da comunidade Aí nego falava assim Pô, se for na área de tal Pô, nego, vai te machucar Que tinha aquela guerra de lá do A, lá do B E eu falava que eu era primo do tal do Bobô Que morava lá no Santo Antônio E acabou que ficou aí pela eternidade Aí, no Bobô, entendeu? Mas na verdade eu não sou primo dele Coisa nenhuma Só usei a influência que ele tinha Que era bravo Eu queria ser brodog também Vim na força do cara Aí tu foi na... Aí usou a inteligência, né? Ah, do meu boda-mode pra gato Então, eu vou te perguntar Você é um cara que revolucionou o funk, né? Depois da Furacão 2000 Chegou a roda de funk dominando a internet Dominando praticamente o Brasil todo Como surgiu a roda de funk? Da onde veio a ideia? Na verdade a roda de funk revolucionou Ela foi uma válvula de escape No funk que já vinha se... Se corrompendo Né, mano? O funk estava sem direção E eu mesmo fiz parte do funk na época da Furacão Na Furacão no ano de 2000 E chegou uma época também Que eu não aceitava o que o funk propõe Naquele momento, né, rapaziada E eu dei uma recuada Fui trabalhar em outro ramo E desenvolvi Pissorize Quando eu fui me tratar da Pissorize A mulher falou O que você fazia antes Antes de trabalhar no ramo que você trabalha Eu falei Pô, era em si Você tem que caçar um videoqueio Algo pra você cantar Porque Pissorize é uma doença psicológica Não dá problema na mão, ficava claro Aí eu falei Pô, aí foi meu álibi Com a minha dona em casa, né Beijou pra minha esposa Maniella Que era pra mim poder sair De casa Ela não faz um churrasco aqui O Andrezinho Choque Né, que é um coeta do funk Juntou com o MC Bruninho Foram na minha casa em Maricá E levaram um MD, se não me engano Na época A gente começou a fazer um som lá Comecei a cantar Minha mulher gravou Botou no YouTube E o bagulho começou a andar Na outra semana Já gostou Conta a rapaziada Com um monte de bicicleta Bicicleta porque não sabe a mulher A mulher deu uma furtada Aqui em casa Não, lá, lá, lá Falei, mas tem que Eu tenho que continuar cantando Que seja uma doutora Aí eu aluguei o espaço Né, mano Liguei no Alexandre Daquele meu amigo Tio de infância Falei, mano Tô com a ideia de fazer um churrasco Chamar a rapaziada Pra gente fazer um barulho Né E o Fred Que trabalhava com o Alexandre E começar uma filmada ali Né Dali começou a roda de funk A gente nunca imaginou Que a gente ia Passar a MC Na verdade Foi uma válvula de cap Pra mim Que o Alexandre já trabalhava E eu mesmo Tava fora do mercado E o tesão Era só cantar, mano Vamos cantar Aí comecei a ligar nos MC Liguei no Andrézinho Choque Mulano No Rafa Carioca No Bruninho Magnata Aí logo depois Vem o Amaro O Cidinho Começou a gostar A rapaziada E foi criando um corpo E se tornou No que é hoje Quando começou A primeira roda de funk Quando tu fez assim A primeira roda Porque imaginou Que seria essa Claro que não, pô Primeiro a roda de funk Foi o que eu falei pra você Foi um álibi Pra sair de casa Eu aluguei um espaço Chamei o Alexandre E foi assim Começou a roda de funk E a rapaziada Começou a encostar Porque era tipo Um grito de dependência Naquela época Quando o funk Estava meio estacionado E da onde você conheceu o Alexandre? A Lozaça Alexandre O Alexandre eu conheci Num festival de rap Onde eu fui campeão E campeão Do Brás é vivo Desculpa, Alexandre Meu parceiro Mas sabe que Na verdade é pra ser dito Aí eu fui campeão Na primeira etapa Fui campeão na segunda etapa E na terceira etapa Aí o Beto da Supersonic Foi o cara que me deu A primeira oportunidade Falei Bobô Eu era representante E MC da comunidade Ó, o Apolo Tem que arrumar outro MC Que você não pode Participar Porque você jogou três vezes E eu era representante E a galera Falei Do rap de trio de amigo E o Alexandre ficou em terceiro Que isso Alexandre? Terceiro não? Não, não, terceiro Terceiro da velha O pai do filho Espírito Santo Uma das coisas que Quando eu Pra mim te conhecer Conheci antes da hora de funk Conheci com a sua música Alvará Eu gosto de ficar Cando Escuto Canto Então onde surgiu Essa música Cara Que eu Eu considero como um hino Que aonde eu vou Todo mundo sabe cantar Não tem uma pessoa Que não sabe cantar Essa música Essa música É uma coisa Muito Que ilusitada Ela nunca tocou na rádio Na época Eu trabalhava na Folha Quando eles me apresentei Do Denis Do Ancha Do Batata Do próprio Zé Comé O Zé Comé Vinha a ser preso Também De problemas dele Pessoais Não sei se a pessoa Ele mentisse Zé Não sei se você foi ladrão De mamadeira Meu parceiro Meu amigo O Zé foi preso Aí chegou pra mim Uma carta Da rapaziada Eu acabei fazendo a música Pro Zé Comé Meu parceiro E escutando Muito de pagode Acabei botando ela Num ritmo mais lentinho Porque nessa época O que predominava Era os bondes Bondes do tigrão Bondes do vinho Ela não faria mesmo Nunca né Não, você não era Alexandre Alexandre o bonde Não me esquece Não vai me forjar Nunca Você foi isso aí Nunca Rebolava Nunca nessa vida Você que era o marido Você que rebalava Não era eu Não me forja Nada contra quem rebola Cada um faz da sua nádega O que acha melhor Não, já fude bom Mas porra Só cantar E hoje Tô vendo você Um cara Tá com o Nike Tá todo elegante Hoje Tô vendo aqui o empresário Agora E o empresário MC vovô Como que tá Sendo essa Cara, eu fui jogado Na verdade Funk sofre uma mutação Começou aquela bagulha Da influência de São Paulo Só os MCs de São Paulo Que era cheiroso Inclusive o funk do Rio de Janeiro Era fedorento E a gente não conseguia Ter um direito de defesa E na roda de funk A gente começou a mostrar Que o funk carioca Além de ser oriundo Das comunidades carentes E ser pioneiro A gente tem a essência A gente chama assim Rapaziada de São Paulo Realmente são muito mais organizados A rapaziada se organizou E veio com o trabalho maneiro E o funk do Rio Tava meio que sendo excluído Foi quando a gente começou Com o projeto roda de funk E veio o lado empresarial De tentar botar A rapaziada Pra ir se destacando Começamos com o MC Matheus O rei da ostentação O moleque que viajou O Brasil todo O coração MC Matheus Logo depois veio o Luquinha O meu outro rapaziada Até hoje chegar A rapaziada que trabalha Que a gente lá Que é o Com esse cabelinho O gordinho Tem o Binzinho do Borel O próprio Gabriel do Borel Que trabalha com a gente lá também E outros DJs Tipo assim Eu sou empresário Mas tô sempre envolvido Também na música Tá ligado Eu deixo cada um Um treinador Não joga pra cá não Joga pra cá Que vai ficar Mas cada um É condutor Pra tua carreira Entendeu? A gente tenta direcionar Por aqui vai dar bom Pra aqui vai se machucar Então Muita artista que tava sumida Conseguiu dar o seu rosto Renovar alguns E lançar outros Você se acha importante Nesse processo? Eu me vejo como Um dos arquitetos Não Mas sigo como Um operário do funk Né? Porque se eu não tivesse A rapaziada da antiga Hoje eu não tava aqui Você não tava aí E mais um motor que trabalha no funk Eu me vejo como um dos operários Né mano? Que acreditou no funk Eu acho que se eu fizesse Na mente Eu vou fazer uma roda de funk Pra vender o projeto Pra botar um dinheiro no bolso O bagulho não daria certo Como deu A gente não conseguiria Chamar a atenção Como conseguiu Né? Foi uma coisa que na verdade Eu me vejo como um instrumento Na mão de Deus E conseguir ajudar E me ajudar também Não vou ser hipócrita Fala aqui Que a roda de funk Não me ajudou Que também me ajudou E me ajuda A minha vida Mas com certeza A gente tem uma parcela Muito grande Nesse prédio Que tem aí Chamada roda de funk E a gente tem nosso jolinho Tem quantos anos de carreira? Ah, tem alguns Eu tô 38 anos Comecei no funk por 13 Né mano? Escrevendo, né? Como eu falei pra vocês Na época era mais Rasteirinho Fazeram o tonhonhói Do cabelinho enrolado E... Você é diva não Não tem como ser diva Porque nós é feio Diva é pra vocês Que é papo A gente é mais cara de mal Vou te fazer Uma última pergunta Você Você acha um cara Realizado hoje? Bom, não foi Que sou realizado O meu sonho Era ver minha música Tocando na Furacão 2000 Que na época era Na Manchete Na M E a gente escutava muito Era sábado, domingo Se eu não me engano Faz algum tempo já Mas o que eu pedi a Deus Ele dobrou, 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 dobrou Dobrou, dobrou, dobrou Dobrou e dobrou Muito, né moleque? Eu, como também você Com certeza deve ter É inspiração pra muitos jovens E muitos querem estar Lá na roda de funk Como eu recebo muita mensagem Da galera Queremos estar aqui No programa Papo Reto Baneiro Eu fico até meio acanhado Porque os outros vêm falar Pô, meu sonho tá aí no programa Pô, como um sonho Se eu conheci agora Mas é porque O funk tem poucas válvulas De escape, entendeu? Então essa iniciativa de vocês aí Tá do caralho Eu venho acompanhando também Sempre te cobrando Maneiro Maneiro pra caramba Família Malibu Aí tá de parabéns Isso aí que falta No funk carioca Rapaziada Fazer acontecer Tem um canal da roda de funk lá Caralho Tem que ser esse bagulho No canal do Bruno Tem A gente tem que Compartilhar lá E Ah, hoje eu vou boa Amanhã Fulano Ciclando A gente tem que estar Sempre compartilhando Pô, bagulho fazer acontecer Os caras de São Paulo fazem Então vai ser Tudo que é bom Não é se copiar Babassar com de ninguém Não Os caras lá se ajudam Hoje a coisa mais difícil No Rio de Janeiro É você gravar uma música Pra ele se estourar Lá não Lá o cara estourou Ele puxa pro outro Puxa pro outro Todo mundo se ajuda Aqui o cara fica com medo Pô, meu Eu tô estourado hoje Vou puxar o Bruno Pra gravar comigo Ele vai tomar meu lugar Porque ele é mais branquinho que eu E no Rio de Janeiro tem isso Tem talento pra caralho Mas tem muita vaidade É o que atrasa Eu fico carioca E pra galera que tá chegando agora Os MCs Porque a gente mora em favela A gente sabe, né A gente serve de inspiração Pra muitos jovens E do nada aparece Um MC aqui Um MC aqui Um DJ ali Dá um recadinho pra galera O que quer fazer Mas é No meu ponto de vista O MC não tem que fazer O que já tá no mercado O que vende É o que não tem Todo mundo falando de putaria O cara vem na contramão Conseguiu entrar A mesma coisa do seu TH A mesma coisa do seu cabelinho Do seu DM Então tipo assim O que já tá no mercado Já tá Então não vamos limitar o que já tem Vamos tentar fazer Porque o Rio de Janeiro Tem muita Mas muita Mas muita lenha pra queimar Entendeu Eu aposto no Rio de Janeiro Que eu olho fechado Contra qualquer medarão De qualquer parte do Brasil Pra não focar só no lado Entendeu Porque rapaz A gente tem que aprender Tipo assim A gente tem nossa referência musical Mas não vamos fazer O que os outros já estão fazendo O que os outros já estão fazendo Já tá aí Então vovô Quero te agradecer Nunca agradeço Eu sou fã Sabe né Que eu sou fã pra caramba Pô quando eu recebi Aquele primeiro convite Lá pra roda de funk Que o Bel me levou Cheguei lá Me tremeu Todo mundo seguindo Normal Teve vários pitbull Que tremeu lá no hora Eu sempre agradeço Eu sempre agradeço Pelo carinho de ser Eu sempre agradeço Eu também acho Pelo funk Pelo funk todo Que todo mundo Cara eu agradeço Pela rapaziada Que trabalha com você Rapaz do meu burro Pelito, Bel Toda rapaziada Que vem por trás Porque a vitória Do MC Ninguém consegue Vencer sozinho Ninguém é ilha Todo mundo precisa De alguém Eu tenho sempre Uma ideologia comigo Que o pobre Não é aquele cara Que não tem dinheiro Pobre na verdade É aquele cara Que pensa Que não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. Né, mano? Eu agradeço por estar aqui, hoje no teu programa, que é um bagulho que tá, eu tenho certeza que daqui pra frente vai dar uma explosão máster. Né, mano? É um bagulho que é sem frio lucrativo. Uma roda de funk lá em Google. Paga. Se eu hoje cobrasse lá, irmão, mil reais pra MC se apresentar na roda, não pra você que eu ia brigar com o César Maia, com o Cabral, de carvão no bolso. Ele ia vir de toda parte no Brasil e tanto pra você que também. Tudo tem um custo, né, irmão? Cheguei aqui, ó, bem tratado, é uma esquisada. É picanha, é o caralho, é o rapaziada, não cobra nada. Só encostar, ter a hombridade, a hombrudade, né, que essa rapaziada tá fazendo acontecer. E é isso que eu espero do funk carioca, a coletividade e a rodar, botar o bagulho pra girar. Os DJs maneiros pra caralho, os MCs, tem que saber que sem o DJ o MC não acontece, e o DJ também saber que sem o MC... É, essa é a fusão. E tem espaço pra todo mundo. O funk é isso. É uma passada. Valeu, Jardão! Tá bonito, vovô. Tô junto. Passa nada ali, folia, camuflada, ele sobe a televisão, mas nós que é o controle. Brooklyn, esse é o Papo Reto! Boa! Esse é o Papo Reto! Esse é o Papo Reto! Boa! Boa! Boa!